E aí galera, Gustavo Foca, produtor aqui. Vou apresentar pra vocês nesse vídeo a gravação do DVD do Cadim e Léo. Confere aí. Estamos aqui ao vivo. Galera, o que vocês estão vendo nesse vídeo então é o making of do meu trabalho aqui desse DVD. Espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri